Bom, nós temos aqui Augusto de Marque e Minele, os dois são atuantes na Sociedade Amizade do 13 Rio em Jaraguá do Sul e os quais irão revelar para nós a tradição dessa sociedade, a qual vem cumprindo rigorosamente um calendário de eventos festivos relacionados à busca de rei. Então nesse momento nós vamos falar com o Minele, que vai dizer para nós um pouco da importância do trabalho dele, ele como comandante da marcha. Bom, Ademir, a função do comandante, de coordenador do cerimonial, do protocolo, é conduzir as pessoas naquele todo desfile da busca de rei, como no nosso caso de rainha também. De uma amizade, o mesmo comandante, ele comanda as festas de rei e as festas de rainha. Qual é a importância disso? Nós temos o protocolo, a busca do rei, nós vamos ao encontro da majestade, a sociedade motivada, buscando principalmente preservar as tradições. De que forma se faz isso? Através de motivação, através do entusiasmo. E a função do comandante, além de manter a organização do desfile, da sequência, da sequência do protocolo, ele também tem a função de animador. Ele é responsável também pela segurança. Ele leva o pessoal, ele conduz. Se você vê em determinado momento que o ânimo das pessoas está para baixo, você levanta, você motiva, você incentiva. Isso aí vale também enaltecer as figuras que nós temos, as figuras relevantes na sociedade, dos acontecimentos. E, principalmente, como eu falei antes, é preservar as tradições. O que nós queremos nas nossas festas? Alegria, descontração e confraternização. A função do comandante é zelar por isso também. Levamos as pessoas, apresentamos as majestades e fiscalizamos, pode-se dizer assim, o desenrolar da festa. Eu tocando a música, a alimentação e, inclusive, a animação. Correto. Uma coisa que eu observei, há quantos anos você está nessa tradição? Eu fui sargento do exército por dez anos, daí eu tenho uma experiência. Eu comecei, em função do falecimento do comandante, falecimento não, da impossibilidade do comandante anterior, isso aproximadamente há uns quinze anos, há uns quinze anos, mais ou menos. Quem era o comandante que ficou impossibilitado? Schmicker. Schmicker. Conhecimos como Schmicker. Muito bem, e você serviu aonde? O 62B. Joinville? Joinville. Joinville é de 81 a 90. E, em função disso, eu tenho diversos conhecidos na cidade, na região, porque quem serve no 62B, pertence às cidades que são vizinhas. Xuregui, Massaranduba, Jaramirim, Jaraguá, Curupá. Então, eu tenho muitos conhecidos dessas regiões aqui. Então, está certo. Minel, eu agradeço a sua contribuição, o seu depoimento é significativo. Ok? Em seguida, o Augusto irá falar para nós a respeito do trabalho dele, na condição de presidente da Sociedade Recreativa Amizade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.